Criador, as lições para o ser humano continuam. O ser humano resiste e não quer mudar. O seu coração de pedra está insensível à dor, ao sofrimento do seu semelhante. Aje com individualismo e com egoísmo, preso e detido na sua zona de conforto. Não há mais tempo para perder tempo. O novo e atroz ensinamento vai chegar, vai realinhar e regenerar o ser humano com o ciclópico poder de transformação. O livre arbítrio vai decidir o seu destino. Isto se dará através do amor ou da dor. A mudança é individual e intransferível. A oração será primeiro para agradecer e depois para a transformação interior. Ele vai receber auxílio dos encarnados que atuam em vários níveis espirituais com a poderosa energia da ascensão. Estabelecerá conexão com o soberano. Ele será contemplado com a luz divina, com a bondade, o perdão e a gratidão, com fé, com a esperança e a caridade, com solidariedade e com a compaixão. Ele vai elevar sua frequência vibratória para dimensões espirituais superiores que manterá seu espírito concentrado no centro interno de luz, força e poder. vai viver em harmonia com o universo, em união e em unidade com o Criador. Assim é, assim será. Gratidão, Senhor!